Maluf, olha quem é o encontro aqui. Grande, né, Voodo? Nossa Senhora, tá com um disco na mão aí. Olha aí, olha só. É um canalha aí que fez um disco. Calígula, Calígula César Maluf. Calígula. Ok. Quer ver algum do cachorro? Vai, vamos do cachorro. Põe um pouquinho aqui na via do Erasmus, por favor. Ali fora, né? É. Ok, ok, ok. Vamos ver a via do Luiz. Vai, vai, vai. Vê que você quer bater ali no doador. Ele não tem que estar ouvindo aqui. Não tem que ir. Não tem que ir, né? Só encaixa algum de cimbal pra ele. Sim, pode subir? Pode. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.